Vereador, o ex-prefeito Biné Figueiredo, que diz ser pré-candidato a prefeito nessas eleições, é filiado ao partido União Brasil. Esse partido quem comanda ele em Codó é o senhor. O Biné será ou não candidato a prefeito? Leandro, esse direito do Biné está percorrendo todas as ruas de Codó, é um direito que eu não posso usurpar dele. Agora, o partido não é montado só pelo vereador Anderson, existe todo um contexto dentro do partido. Existe o diretório, existem os pré-candidatos e no momento oportuno nós vamos botar na balança e se o nome do Biné tiver viabilidade, ele vai concorrer às eleições. Se o nome dele não tiver viabilidade, ele não vai entrar em uma linha de suicídio. O que é essa viabilidade que você disse? A viabilidade é reunir números, números que faz o Biné ter a certeza que vai disputar as eleições para ganhar as eleições. Mas ele diz que está pontuando bem nas pesquisas. Esses números que você fala são as pesquisas? Sim, ele está pontuando muito bem. E assim, Leandro, volto a dizer para você, o vereador Anderson não está na política para tirar o direito de quem quer que seja. Não. Claro que a gente também almeja o nosso espaço. E volto a dizer, se for interessante para o partido discutir a eleição do Biné, o partido vai discutir. Obrigado. 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 Obrigado.